salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho aqui pop the look joguinho de arcade feito com leds aqui no arduino a gente deixou o nosso projeto assim tem o led sendo controlado ali tudo no i2c nosso display contando os créditos né o botãozinho aqui das fichas ok agora a gente vai utilizar os leds da direita beleza aqui simplesmente eu troco o endereço vou adicionar mais dois né os próximos dois seis e os leds da direita vão estar sendo controlados recebendo os valores aí simples bom vamos continuar vamos criar algumas variáveis pra gente fazer o nosso jogo pra gente guardar os pontos pra gente poder verificar se acertou ou não o controle das teclas letrinha k se o jogo estava lento start game se os leds vão subir ou se vão descer vou colocar aqui up down todos aqui como boleano belezinha agora como byte vou colocar os valores de sorteio vai sortear até 14 o número de passos quantas vezes você tem que ganhar o jogo do jogo belezinha bom a gente não vai utilizar mais esse número aqui isso que era só para teste né só para fazer a contagem agora vou substituir pelo hit beleza vou fazer uma cópia aqui controlar os leds da direita da esquerda vai ser o número sorteado jóia eu vou ver aqui o número e vamos continuar aqui aqui eu vou criar uma função para gente reiniciar tudo vai ser o reset tipo void vamos criar ela aqui embaixo vai simplesmente voltar todo mundo para a posição original se você perdeu ou ganha um jogo vai resetar número de passos vão ser 50 eu achei muito mas é original é assim o nosso sorteio eu vou colocar ele no meio para começar o jogo hit ali com zero up down que eu escolho se os leds vão começar subindo ou descendo colocar aqui falso número de pontos aqui com zero belezinha jóia aqui eu não estou colocando valores eu não preciso então eu vou ter que chamar a função de reset logo de cara bom faltou aqui o start game tem que colocar ele como um falso o jogo não começou só vai começar se você pôr uma ficha belezinha vamos começar o jogo resetando chamar aqui o reset e jóia jóia vamos fazer um teste para ver as posições iniciais belezinha o led sorteado ali no meio no set e o led do nosso jogo começa lá no zero sem crédito sem nada continuar aqui agora vou criar nossa função de controle vamos criar aqui embaixo e tipo void e vai ser o seguinte se caso pressionar o botão botão hit ou start o cá for verdadeiro né tá validado eu vou passar o hit para verdadeiro eu pressionei o botão fiz a minha jogada aqui vou verificar trava né se o botão não tá sendo segurado para poder pressionar de novo eu vou testar aqui o nosso sorteio botar fazendo sorteio o tempo todo para acender nosso led só para a gente testar a função de sorteio tá aqui a gente fez no tutorial o passado vai retornar um valor de 0 a 13 a 13 belezinha correspondente ao led que a gente vai querer que acenda aqui eu coloquei strs rt sorte belezinha vamos chamar a função de controle aqui no loop para a gente testar e vamos fazer um teste jóia tá sorteando aí as posições dos nossos leds jóia jóia tá funcionando aí vamos continuar aqui eu vou inverter né vou fazer sortear os leds da direita só para testar bacaninha isso aí jóia vou remover aqui o sorteio vamos continuar o sistema eu vou fazer os leds subir ou descer utilizando o up down se ele for falso os pontos vão subir caso não os pontos vão descer e lezinha ponte mais mais ponte menos menos só que eu não posso passar de 13 e nem colocar menor que zero então vou colocar um limite se caso os pontos for em maior que 13 eles voltam a ser zero se caso eles forem menor que zero eles eles passam a ser 13 que é o máximo dessa forma os leds vão sempre estar ali na nossa margem aqui em cima vou tirar o crédito vou colocar os passos que é o step no led vai ser os pontos os leds da direita e no hit vai ser o sorte os leds da esquerda belezinha vamos testar para a gente ver jóia os leds estão descendo aí beleza porque o up down é falso jóia, jóia vamos inverter tá aqui né ele é falso vou passar ele para verdadeiro e agora os leds vão subir testar de novo jóia, jóia assim, quando ele passa no máximo ele nasce lá embaixo beleza porque a gente vai posicionar esses leds de forma circular como se fosse um relógio aparecer mais com o jogo original bacana vamos continuar com o sistema se caso o hit for verdadeiro pressionei o botão eu vou estar invertendo a direção dos leds o up se for verdadeiro vai passar a ser falso se for falso vai passar a ser verdadeiro dessa forma os leds vão parar de descer e vão subir ou vão parar de subir e vão descer toda vez que eu fizer isso eu vou sortear um novo número o sorte vai chamar a função e trazer um número novo vou passar o hit para falso eu já apertei o botão e eu vou colocar um delay aqui para a gente parar um pouco senão o jogo fica muito difícil beleza 300 milissegundos vamos testar para a gente ver o pessoal não entendeu ainda como é o jogo faltam algumas coisas ainda o led está subindo se eu pressionar o botão eles vão passar a descer bacaninha o objetivo é você pressionar o botão na hora que os leds estiverem alinhados você vai fazer isso 50 vezes toda vez que você acertar você ganha um ponto e ele fica mais rápido vai ficar mais difícil o jogo original você não pode errar nenhuma vez e nem deixar o led passar se ele passou você também perde bacaninha é isso aí toda vez que eu pressiono o botão ele troca de direção jóia vamos continuar não pode perder nenhuma vez então aqui vai ser o seguinte se caso eu acertei o número sorteado é o led vermelho e eu apertar o botão eu acertei ganhei um ponto e vou deixar o jogo mais rápido vou fazer isso depois agora sim ele só vai trocar de led se eu acertar beleza se eu pressionar antes não acontece nada já errei aqui só vai trocar de direção e gerar um número novo quando eu acertar beleza de novo de novo jóia agora lá em cima bacana só que no original ele vai estar aumentando a velocidade aqui é só teste agora sim se caso o step for verdadeiro for maior que zero então eu vou estar voltando vamos testar aqui estou com 50 toda vez que eu acertar eu vou tirar um 49 48 47 bacana esse é o objetivo do jogo você tem que acertar todos os pontos até zerar não precisa ser 50 estou colocando aqui porque o original é assim agora vamos ver se a pessoa errar não pode errar nada se você errou eu reseto e retorno você perdeu o jogo perdeu a ficha é cruel e aqui um else lá embaixo se caso a pessoa não acertou o led ou deixou passar também perde reset e eu vou dar um return aqui para sair da função para não voltar aqui de novo beleza aqui o game começa com o falso eu vou zerar os contadores count com zero eu vou apagar os leds que estiverem acesos toda vez que perder tanto da esquerda quanto da direita aqui é o 32 e o 34 aqui no else é else if eu também tenho que estar com o hit verdadeiro a pessoa pressionou o botão passou o led ela não acertou então ela perde beleza vamos testar agora começou beleza se eu acertar eu ganho se não ele reseta ele vai lá para cima o led verde volta para o meio perdeu 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 beleza somente se eu acertar vou pressionar aqui beleza 49 errei já começou a mostrar os erros 49 48 47 olha errei de novo beleza deu para entender você não pode errar nem uma vez deixa eu ver se eu consigo fazer um pontinho aqui eu sou ruim para caramba nesse tipo de jogo 47 errei outra vez desisto desisto é isso aí no próximo tutorial a gente vai colocar sons e vamos tentar finalizar eu pensei que ia finalizar agora mas ainda faltam algumas coisas beleza espero que o pessoal tenha gostado vou colocar o código para o pessoal baixar no fim do tutorial é que a pedido dos inscritos ele não manja muito de programação então vou passar o código para ele o ideal é a pessoa digitar em casa quando é qualquer probleminha você não vai saber resolver é isso o pessoal quer assim até a próxima galera quem gostou dá um like e valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti